que merda parece tão meh que merda é meio meh mesmo assim, eu acho decente as techs dele tem que estar alinhadas com meta, tá ligado? e não dá pra ter merda de tech alinhada com meta, onde o meta é tudo fala galera, mais um replay aqui esse vai aqui do Leish Tifiza, que segundo o judeu jogou mundial, e o Alien Card Game da TikTok, ok? então vamos ver aqui, mais um replay do DB esse é do DB então temos de um lado algo algo desse lado que tem duality, prosperity, tá shifter e book of moon deve ser um flunder ainda mais que tenha um empenho aqui e desse lado aqui temos prosperity os dois pearls a memory interessante que aqui tem shifter isso aqui vai ser cruel, ele vai ter que desbricar, mas ele tem bastante chance ele vai dar extravagância pagou custo, vai dar shifter in chain tem uma pergunta sincera cara, como que faz pra você dar o ok no botãozinho do DB aqui e aparecer essa mãozinha no chat tem alguma configuração que você ativa pra fazer isso? porque eu queria que tivesse um jeito de você apertar o okzinho do DB essa mãozinha que aparece aqui sabe? e aparecer no chat que nem tá fazendo aqui tem como fazer isso? e quando eu tivesse pensando eu clicasse no pensando aparecesse no chat também que eu tô pensando tipo, como se eu tivesse escrito think aperta e segura no thinking também ajuda? no thinking também serve? depois eu vou testar abriu do wallet vai tentar desbricar aqui e desbricou, né? achou o eagle e aí vai passar o carro agora, né? vai passar o carro sim, né? vai ativar as cartas elas vão resolver esse shifter é bom mas esse book eu acho que segura aqui ele então baixou o eagle chain block pegou pra mão é, aperta e segura não keep going talvez seja não sei alguém depois me diz aí pegou o token é, então não é o keep going é, é verdade tem razão é o keep going mesmo é que eu não uso muito isso aí deu os efeitos baixou trigou pegou o eagle pra mão pegou essa vai ser a sua e vai passar agora? será? acho que sim, né? passou arrumou um pote aqui vamos ver se vai acontecer alguma coisa esse pote achou um ash que não vai adiantar tanta coisa tô curioso pra ver se ele tem alguma saída aqui não me parece ter eu acho que esse jogo já está meio que selado então deu norma vai entrar um monte de bicho aqui pegou o my friend tá understifter ainda e vai acontecer algo agora porque essas cartas vão resolver então pegou a robina talvez ele consiga dar uma ash segurar o ímpeto aqui talvez dê aí ele tributou o eagle porque ele vai vir de token, né? eu acho que ele vai vir de token aqui agora foi uma decisão curiosa deu o book aqui também rapaz rapaz eu não sei porque ele deu essas cartas desse jeito não tô achando essas decisões aqui do amigo tiktok muito estranho oxe rapaz beleza achei umas negações esquisitas esse aí também foi meio estranho eu não entendi porque ele tributou um empenho sei lá tá aí ele vai dar os sumos aqui vai conseguir dar o teamblock não vai tomar o ash aí ele até deu o book aqui do coisa o problema é que ele vai dar esse não ele vai dar o token não dá pra tomar ash então ele vai conseguir baixar o tributo vai conseguir baixar de novo, né? é mas ele já deu todos os sumos ele não consegue baixar o apex também, né? só se ele tributar o empenho se ele tributar o empenho ele não consegue e aí ele talvez foi o que ele fez e talvez ele dê o shifter de novo no futuro é foi o que ele tentou aqui eu acho que ele vai tentar não morrer mas eu achei uma decisão estranha e aí coisas estão acontecendo não tem mais interação e tomou os eus cara achei meio doideira, tá? aquele primeiro tributo de empenho foi muito estranho eu não entendi muito bem quando ele deu as cartas aí deu o shifter, né? mais uma vez vou jogar mais um turno no under shifter então tá decidindo jogar aqui, né? pra cima do zeus quer dizer, não que ele tenha muita escolha mas vai ser isso aí mesmo, né? talvez ele tenha que dar zeus aqui agora, né? exatamente foi o que ele fez e aí ele vai pegar mais cartas e aí deu o talent e ganhou é assim, deu certo eu só achei estranho as maneiras que ele deu as cartas mas foi foi jogada mais shifter contra só a engine né? muito complicado então go in circle de aqui, shifter de novo preferiu dar na draw phase eu não gosto muito de dar nessa draw phase, tá? preferiria ter dado na na main phase em chain uma quick, tá bom? é, porque eu acho que você ganha mais valor da carta e assim, o único argumento aqui especificamente seria jogar em volta de talents mas eu acho que se você tomar talents aqui nem é tão ruim porque você tem duas robinas então ele provavelmente vai ter que tirar o ciclone eu nem acho tão ruim e o upside caso ele não tenha talents se você espere é muito alto então eu teria esperado, tá? é, esse lance de jogar em volta das cartas o tempo todo me incomoda com um pouco assim, acabou que nem foi tão ruim mas ele escolheu pelo menos qual carta ele ia banir, né? isso aqui ah, ele deu em chain a quick, né? ainda tem isso, né? ainda tem isso eu esqueci se você dá o shifter proativo o cara dá outra quick ele dá a quick em chain a primeira quick se você deixa ele dar a primeira quick ele tem que ter uma segunda quick em chain e teria que descartar quatro mas outras duas cartas se quisesse fazer algo decente achei estranho ó, e agora vai rolar uma punição, né? rolou uma punição tá tomada a punição porque essa carta tá no grave lá, não devia estar isso tudo que ele inventou de jogar em volta de um tal não existe e agora tá tomando um monte de merda aí e agora ele vai tomar full combo tendo dado shifter o que é bizarrice, tá? é bizarrice, ó o que tá acontecendo é bizarrice vai tomar full combo tendo dado shifter mano, olha essa merda ridículo, tá? é a utilização de cartas é muito errônea aqui na minha opinião agora ele vai comprar 40 cartas e aí você simplesmente só mamou na van, né? aí, ó tá aí tá aí tá aí as suas ações tendo consequências tá? e agora o Sopran tem 6 cartas na mão porque você decidiu fazer uma coisa no momento inoportuno e assim eu não sei se tem saída não tem se acha que viram essas drogas mas enfim eu acho que fez muita diferença, tá? porque o bicho caiu no grave, mano a Sleep Sleep essa aqui nunca estaria no grave ou estaria se tivesse de uma maneira muito mais cara então agora ele vai começar aqui ele está não tá brincado mas tem um Ash Blossom aqui vamos ver o que ele vai acontecer ele deu o pote de primeira ação interessante acho que ele tá fazendo isso pra jogar um negócio de Droll talvez talvez tivesse que dar o Terraform primeiro foi o que aconteceu tomou o Ash e aí baniu vai tentar jogar assim beleza consigo entender e não tem mais nada desse lado ele vai ter que chutar talvez esse Ciclone pra ver se acerta a Quick a Quick não a Trap né talvez ele tenha que fazer isso então aqui ele tá jogando né vai pegar a Carta vai pegar a Trap vai pegar o Follow de volta aqui então tá aí e aí passou ele vai tentar chutar essa Quick na Droll Provavelmente pra ver se acerta a Trap e aí acertou a Trap ele poderia considerar acertar esse Terraforming também é um pouco mais arriscado mas é uma opção tá se você quiser fugir de Carta com o Ciclone na Droll Phase baixou o Venn em defesa né por causa do Empen pegou outro Fenrir esse Fenrir é bem bom nossa match deu o efeito trouxe o Pretty aqui é um Book Pretty não o Polili e provavelmente vai dar o Book em Chain aqui em algum momento quando ele der o efeito de Doe Upgrade ele deve dar esse Book em Chain eu imagino beleza aí ele deu o efeito Special de Cart deu o efeito vamos ver se ele acerta ou ele erra acertou o Street foi uma droga chata chata, 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 chata tá porque se ele dar esse Street talvez ele tem que dar Book em Chain aqui chato, né aí eu peguei aqui ok aí ele deu o Book um RAS por que que foi um RAS declara efeito por que que isso tá acontecendo ah, ele deu o efeito para negar tá, tá, tá tá, tá tá, tá, tá isso aqui tá negado agora foi muito chato tá mais uma vez um pouco estranho no momento que ele deu algumas coisas esse Terraform podia estar acertado talvez ele fizesse ter uma chance de tomar esse Ciccone porque agora ficou estranho, né é e agora os ataques estão resolvendo, né e aí morreu é que tá negado, né ele tem efeito de banho da mão mas não tá resolvendo aqui aí deu efeito porque ele não pegou delixos não sei, cara mas aqui eu acho que tá tranquilo ele provavelmente vai fazer um Norsasso, né e vai comprar 40 mil cartas e aí comprou o Featherstorm porque é bola pune e aí achou o Ash aqui vai tentar arrumar alguma coisa mas já era, eu acho com esse Norsasso gigante aí mas já até deu efeito aqui, né ele pode esperar mais um pouquinho é vai baixar aí pode dar aqui o Fenrir exatamente acho que tinha que ter dado tá roubindo, né tinha que ter dado no Monstro que não que já foi pego do Extra, né acho que rolou um errinho aqui aí deu no A beleza pegou a Trap de volta pegou o Eagle aí deu efeito será que ele consegue evitar tá voltou o empenho aí não conseguiu e aqui não tem nem os atributos dele, né que merda valeu o cachinho Xavier valeu o sub, obrigado e aqui eu acho que atachou e vai dar o efeito na End acertar alguma das duas qualquer coisa do jogo acertar aqui é bom ele nem deu o Ash, né aí sobrou o Feather Storm que é justamente a carta que tá morta e acabou o jogo é assim, eu acho que nesse jogo nem tanto mas no Game 1 acho que o o o Pony jogou bem mas aqui o o Flander poderia ele vai nil face up por causa do efeito do dos dos Flander mesmo que você tente o Fenrir face down eles são muito nil face up porque o efeito dele sobrepõe o Fenrir face down sobrepõe, né eu tô falando de maneira coloquial aqui é é é isso é isso espero que vocês tenham gostado até o próximo replay valeu